Olá a todos, aqui é Foward do Cultura Libertária e este é o Ancapnet. Eu quero me desculpar a todos pela minha ausência no YouTube postando conteúdo, pois estou meio ocupado com uma semana de provas. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Vinícius Scheffel, que me ajudou muito em disponibilizando seus artigos sobre ela. Muito do material deste vídeo pode ser encontrado nos seus artigos sobre a ética europeana. De novo, muito obrigado Scheffel por disponibilizar seu material e por ser um grande membro participante do nosso Discord, Cultura Libertária, que é o invite na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A origem dos conflitos, de todo e qualquer conflito, se dá ao fato de vivermos num mundo de escassez. Mas para definirmos claramente o que é conflito, necessitamos primeiro definir o que é escassez. A escassez tange os meios materiais. Todos os recursos materiais são escassos, isto é, infinitos, ilimitados, de alguma forma. Se todo material não fosse escasso, então o universo teria que ser infinito. Esse recurso teria que ocupar todo o espaço-tempo que permeia este universo infinito. E a ação humana, descrita pela praxeologia, não seria possível, pois não consumiria tempo, oportunidades, meios, não poderia gerar fins. Já que todos os fins possíveis já viriam de existir num universo sem escassez, existiriam infinitamente. Então, para a ética libertária, não importa o que é suficiente ou insuficiente, se algo é racionado ou abundante. O que importa é simplesmente se é escasso ou não é. O ar no nosso planeta, ele pode ser suficiente, pode ser abundante, mas ele ainda é escasso. Não existe ar em todo o universo. No nosso planeta, ele existe em abundância. Já ideias? Ideias não são escassas. Você poderia muito bem baixar este vídeo do YouTube e postá-lo em outro lugar. Eu ainda terei meu vídeo no meu computador e ele ainda estará no meu canal. Já o nosso corpo também é um recurso escasso. Ele é um recurso porque, segundo o axioma da ação humana, ele é o meio pelo qual o indivíduo recorre para atingir um fim, que é realizar essa ação. É escasso porque, segundo esse mesmo axioma, ele não poderia atingir dois fins distintos ao mesmo tempo utilizando os mesmos meios. Isso é, cada ação propositada tem exatamente um fim. Tornar o estado de mundo atual em um estado mais satisfatório para o indivíduo. E, obrigatoriamente, um meio, o corpo. Você não consegue agir sem usar seu corpo. Eu não poderia, por exemplo, levantar e abaixar o meu braço ao mesmo tempo. Existe um limite físico para isso. Mesmo que a minha intenção seja essa, essa ação seria fora do alcance desse fim. Além disso, existem ações que são contraditórias por sua essência, como, por exemplo, estupro consensual, roubo voluntário, falar a verdade mentindo, ficar calado enquanto falo. Todas essas ações são contraditórias por sua natureza. Então, podemos concluir que o conflito se dá quando dois indivíduos resolvem utilizar o mesmo recurso escasso ao mesmo tempo. Por exemplo, o indivíduo que colhe uma maçã para comer e o indivíduo B pega a maçã do indivíduo A também para comer. Essa maçã é escassa e surgiu um conflito nesse processo. Ambos querem utilizar o mesmo meio para fins excludentes, e ambos não podem comer a mesma maçã inteira. Note também que, se alguém resolve utilizar o corpo idiota para seu próprio fim, o conflito também emergirá. Por exemplo, se o indivíduo A agride o indivíduo B, isso significa que o indivíduo A está utilizando recursos escassos do indivíduo B, seu corpo, para atingir seus próprios fins, em detrimento ao controle do indivíduo B sobre seu corpo. E, ao fazer isso, ele priva o indivíduo B de utilizar seu próprio corpo. Isso gera um conflito, porque o indivíduo B já tem posse sobre seu corpo, que é um recurso escasso. Como todos os conflitos, então, emanam do fato de dois indivíduos utilizarem o mesmo recurso ao mesmo tempo, para fins excludentes, então a ética deve dizer o que é certo, apontando quais ações são válidas e inválidas para não gerar conflitos, analisando o meio dessas ações. Isso implica, na lei de propriedade, um direito de controle exclusivo sobre os recursos escassos. Isso é, o indivíduo X possuirá o direito de controle exclusivo sobre um recurso, em detrimento de todos os outros. A ética, se for seguida por todos os indivíduos, não pode gerar nenhum conflito. E não podem também existir conflitos internos nesta ética, se aplicada indefinidamente. Se a ética gerar algum conflito interno, ela não é uma ética por sua própria definição. A ética é normativa. Isso é, ela diz o que deve ser feito. E, no caso da ética libertária, mais especificamente, o que não deve ser feito. Um direito negativo. Isso implica no fato que a ética pode ser violada. Os indivíduos podem escolher não seguir a ética. Se ela fosse descritiva, como a lei da gravidade, seria impossível quebrá-la. Ninguém consegue sair por aí voando se escolher não fazê-lo. Mas uma pessoa que escolhe agredir a outra consegue alcançar esse fim. A ética libertária que Hoppe demonstra está implícito a priori da argumentação. Mas antes de entrarmos nesse assunto, temos que caracterizar a argumentação. A argumentação é necessariamente uma ação humana, e, portanto, pressupõe a utilização do corpo como recurso escasso. A argumentação possui um fim específico, a busca da verdade através de preposições justificadas e válidas. Como tal, os indivíduos que argumentam buscam concílio. Mesmo que não concordem em nada, eles virão a concordar que discordam. Assim, a argumentação é livre de conflitos, uma interação que busca concordância entre indivíduos argumentadores a respeito do valor verdade das suas proposições no argumento. O que faz a argumentação ser possível é o reconhecimento que cada indivíduo deve ter sobre o controle exclusivo sobre o seu próprio corpo e do outro indivíduo argumentador, podendo assim agir de maneira independente em relação a outros indivíduos para expressar os seus argumentos e chegar a uma conclusão por si só. Nesses fatos, podemos concluir que a argumentação possui uma condição formal a priori. Disso, temos que a argumentação possui uma função normativa impressa em sua descrição. E essa função normativa é o reconhecimento do direito de autopropriedade. Portanto, está implícito no processo de argumentação o reconhecimento de autopropriedade. É uma condição a priori da argumentação e que, portanto, é transcendental. Sem esse reconhecimento, uma argumentação é impossível. Agora vamos entrar na ética argumentativa em si. Todas as tentativas de afirmar uma proposição que é verdadeira, falsa, indeterminada, ou se um argumento é válido ou não, ocorrem e são justificadas no curso de uma argumentação. Essa proposição não pode ser tomada como falsa sem cair em uma contradição, porque a tentativa de refutá-la se daria justamente através de uma argumentação. Para justificar uma proposição é necessária a argumentação. Disso, podemos concluir que toda e qualquer tentativa de justificar a ética é necessariamente através da argumentação. Na argumentação está implícito a condição a priori do reconhecimento de autopropriedade. Se uma pessoa argumentasse contra o direito de autopropriedade, ela cairia numa contradição performática, visto que no ato de argumentar ela já reconheceu esse direito. Logo, a única ética que pode ser justificada é a ética argumentativa, a ética da propriedade privada, também conhecida como a ética libertária. Éticas dissonantes dessas podem ser propostas, mas caem numa contradição performática e seriam descartadas pela própria definição dos conflitos internos da ética. Temos então que a ética argumentativa é a pressuposição praxeológica da argumentação. Note que todas essas afirmações são juízes de fato verdadeiros e a priori. Podemos concluir então que a justificativa para a ética libertária é composta apenas de termos descritivos verdadeiros e a priori. Portanto, pode ser derivada a partir da lógica. Além disso, percebemos que a ética libertária é a norma de autopropriedade, e todos os seus corolários. Toda e qualquer outra norma que não seja derivada desta norma primeira, visto que toda outra norma deve ser derivada desta norma primeira, visto que caso contrário, esta gairia em uma contradição. Percebemos também que não derivamos nenhuma norma de um fato, nenhum dever de um ser. Logo, a ética argumentativa não cai na guilhotina de Hume. Afirmar isso seria uma falácia da falácia naturalista, também conhecida como uma falácia antinaturalista. Agora, a justificativa para o direito de apropriação originária é o direito de cada indivíduo de se apossar de recursos escassos em natureza. O processo de apropriação se dá à mistura do seu trabalho com esse determinado recurso, estendendo a sua personalidade a esse recurso, de forma que ninguém tenha feito isso antes, e delimitando de forma que outros indivíduos possam perceber que esse recurso já foi apropriado. Seguindo isso, o produto desse processo será a sua propriedade privada. A apropriação se dá com o indivíduo e o recurso escasso, estabelecendo um link objetivo indireto entre o indivíduo e o recurso. Este link só pode ser indireto porque o indivíduo tem que utilizar de seu corpo para se apropriar do recurso. Ele se utiliza de um recurso para se apropriar de outro. Esse direito pode ser derivado da autopropriedade por absurdo, pois se fosse o segundo usuário, o terceiro, o quarto ou até mesmo o último, em resumo, qualquer um que não tenha sido o primeiro, então entraria em conflito com o direito de autopropriedade. Um indivíduo que poderia se apropriar do corpo de outro indivíduo, já que este indivíduo é o primeiro a utilizar este recurso escasso, violaria logicamente o direito de autopropriedade. Então, com isso tudo, podemos concluir que a ética libertária é a ética de propriedade privada, ou também conhecida como a ética argumentativa, e que ela é irrefutável demonstrada logicamente, e o sistema normativo é a norma de autopropriedade. Todas as outras normas podem ser derivadas desta, como, por exemplo, a apropriação originária. Se todos os indivíduos seguissem essa ética, sabemos que nunca ocorreria um conflito. Toda e qualquer iniciativa livre, privada e voluntária teria como uma consequência uma sociedade anarcocapitalista, e que essa sociedade seria o ápice do que temos de melhor na humanidade, a nossa própria racionalidade e sua manifestação aplicada à sociedade de forma soberana. Note que isso não é um fim em si, não importa o fim, e sim os meios, e sim os meios por quais essa sociedade se manifesta. Mas por esse vídeo é isso, pessoal. Eu utilizei sim de um script para esse vídeo, pois essa ferramenta é necessária para um vídeo tão importante sobre o assunto. Eu espero que esse vídeo possa ser compartilhado por todos vocês, e utilizado para explicar a ética libertária. Tentei fazer da forma mais clara que eu pude, por mais que eu não tenha um poder de oratória tão grande, mas eu acho que esse vídeo colocará um ponto final nessas discussões ou na necessidade de explicar a ética libertária para todos os não libertários, não caindo em equívocos ou contradições. Lembre-se que em qualquer ponto, por exemplo, explicando uma argumentação enquanto bate alguém, ou uma argumentação que viole propriedade a princípio, não são argumentações, são só o uso da palavra numa semântica freestyle. Lembre-se, este argumento é a priori. Não importa o que você ache que é uma argumentação, o que importa é o que está sendo descrito como uma argumentação. Toda vez que você escutar alguém argumentando algo que não seja o que foi descrito, ele está entrando numa semântica freestyle, ele está fazendo uma falácia de quatro termos. Ele está atribuindo dois conceitos ao mesmo símbolo. Ele está falando de argumentação conversa e argumentação troca proposicional. Isto é uma falácia. Aponte-a e não caia nelas. Aponte-a e não caia nelas.